Depois do lamentável caso da morte do cachorro Apolo, mais uma denúncia de eutanase animal foi feita contra a Unidade de Vigilância de Zoonoses, que é a UVZ. Um empresário aqui de Maceió diz que um gato dele também foi sacrificado sem motivo. Vamos saber essas informações na reportagem de Bruno Protássio. Bruno. O Black fugiu de casa em abril do ano passado no bairro da Serraria, em Maceió. O dono dele é o Luan, que conta que após dias de buscas, soube que o animal foi resgatado pelo Ibama e depois entregue a Unidade de Vigilância em Zoonoses. Mas quando foi até a sede da UVZ, recebeu a informação de que ele foi sacrificado. Depois de muita procura, um funcionário do Ibama disse que resgataram o animal, ele estava com algumas escoriações leves, nada muito grave, e levaram para lá porque o animal aparentemente estava perdido. E aí o funcionário do Ibama ligou para o centro de zoonoses, pediu para fazer o resgate, o zoonoses resgatou, levou para lá, só que eu fui informado disso dias depois. Então, quando eu soube, eu fui até o centro de zoonoses. Chegando lá, ninguém me prestou um atendimento. Depois de muito tempo, quando me atenderam, me trataram totalmente mal. O funcionário não identificou nenhum animal que foi resgatado com as características que eu passei. A gente afirmou sobre o dia, a data, sobre as características do meu gato, e ele disse que nenhum gato daquele tipo teria sido resgatado. Depois de muito tempo, ele voltou com um pedaço de papel e disse que realmente tinha sido resgatado um gato com aquelas características, mas que esse gato, ele tinha sido sacrificado com 24 horas. E ele falou isso com a maior frieza do mundo. E o corpo? Também eles falaram alguma coisa? Teve acesso ao corpo do animal? Eu pedi para ter acesso ao corpo do animal, mas eles disseram que a empresa Serquipe já havia recolhido o corpo e incinerado. Então, não tive acesso ao corpo até mesmo para identificar que aquele era o meu animal. Após a repercussão do caso Apolo, o cão que fugiu de casa em Cruz das Almas no dia 17 de fevereiro, e também foi resgatado e depois sacrificado na sede da UVZ, o Luan decidiu fazer um boletim de ocorrência na polícia. No BO, consta que o funcionário do local que o atendeu afirmou até que a prática da eutanásia aos animais era comum por lá. Luan afirma que tem convicção de que o gato sacrificado era mesmo o Black. A data onde ele foi resgatado, o local onde ele foi resgatado, a data, também o tratamento que me fizeram. Disseram que o gato tinha uma bicheira exatamente no lugar onde eu informei que ele tinha uma mancha. Então, eles disseram que não tinha como comprovar que era o meu gato. Sumiram com o corpo, não tinha documentação. Todas as circunstâncias mostram que aquele era o meu gato e estavam tentando esconder ele. E agora você fez já o boletim de ocorrência na polícia? Isso. Na época, eu tentei buscar a ajuda de várias pessoas, autoridades também. Porém, ninguém me ajudou. E eu não sabia que eu deveria recorrer à delegacia para prestar um boletim de ocorrência. Eu realmente fiquei perdido. E eu pensei que poderia ser um caso isolado. Porém, depois de um ano agora, aconteceu esse fato do caso do Apolo. E aí eu pensei que eu não poderia ficar parado porque não era um fato isolado. Que coisa, né? A nossa produção entrou em contato com a UVZ e ainda estamos aguardando respostas da UVZ sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre esse caso do Apolo e também sobre o novo caso desse gatinho do Black, né? Trazendo ao vivo o Alain Garcia, porque a gente quer saber se a polícia está investigando esses dois casos, Alain. Vamos trazer o Alain ao vivo aqui conosco. Cadê o Alain? Trazer aqui o Alain para o Alain poder bater esse papo com a gente. Alain, a polícia está investigando esses dois casos, que são denúncias graves nos dois casos e bem parecidos, né, Alain? Bem semelhantes, né, Wilson? Pela história dos donos, as versões que eles trazem, muito parecidas. Parece que realmente só mudou a vítima. Nós estamos aqui com o delegado Robert Valdo Davino, que pode trazer mais informações para a gente. Está aí o BO, delegado, e é claro, né, com o BO registrado. O que é que o dono do gato precisa fazer a partir de agora para que a polícia possa dar início a essa investigação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson Júnior, telespectador. O que ele tem que fazer é vir à delegacia para prestar o depoimento e nós iniciarmos as investigações para poder sabermos o que realmente aconteceu. É um fato novo, Wilson, que chega ao delegado Robert Valdo Davino. Por isso, a gente não consegue adiantar, porque o delegado, enfim, hoje foi registrado, foi recebida essa informação para a delegacia, desse boletim de ocorrência. Por isso, o delegado coloca aqui para que o dono do gato Black, do Luan, venha até a delegacia para que o delegado possa ouvir dele o que aconteceu. Vamos entrar agora, então, no caso Apolo, que aí sim o delegado está com um inquérito bastante avançado, já começou a ouvir as pessoas. Da última vez que nós conversamos, o delegado, o senhor disse que ia ouvir o dono, o tutor do cão e a pessoa responsável pelo UVZ. Ouviu essas duas pessoas ou não conseguiu? Na semana passada, nós tomamos as declarações do tutor do Apolo. Hoje, nós tomamos as declarações do responsável pelo centro de zoonoses. Ele nos deu um farto documento para que nós possamos analisar e ver o que realmente aconteceu. Mas, de antemão, nós já intimamos outras pessoas que se envolveram de uma maneira ou de outra no fato para dar procedimento às investigações. Quem são essas pessoas que o senhor já mandou intimar? É a pessoa que localizou o cão abandonado em determinado local, é a pessoa que chamou o pessoal do bombeiro, o pessoal do bombeiro foi ao local, dali, manteve o contato com os zoonoses e foi feito todo um processo. Isso nós teremos que esclarecer a cada depoimento que for surgindo, a gente vai amadurecendo a ideia do que realmente aconteceu. Por que o depoimento do tutor e do responsável pelo UVZ não são suficientes? Porque existe necessidade de a gente ter mais elementos, inclusive exames que foram feitos na própria zoonose, para a gente saber o que realmente aconteceu. O que foi que o dono do cachorro disse? Ele disse que o cachorro fugiu. Quando ele foi localizar o cachorro, já havia sido sacrificado lá na zoonose. Isso nós temos que descobrir como foi, o que aconteceu e como foi liberado. Qual a informação que o responsável pelo UVZ trouxe para o senhor, diante daquilo que o senhor possa revelar no momento? Ele relatou como funciona o sistema, ele é o coordenador, relatou como funciona e trouxe vários elementos para provar como funciona. O senhor acredita que dentro daquele prazo, dos 30 dias, consiga concluir esse inquérito, mesmo com essas novas pessoas que serão intimadas? Com certeza, acho que com 30 dias nós estamos com ele concluído. Reforçando sobre o caso do gato, o dono do touro tem que vir aqui, não adianta só fazer aquele registro, o boletim de ocorrência que o Bruno Protássio mostrou na reportagem. Exatamente, ele tem que vir à delegacia, relatar o que ele fez no BO, relatar para nós transformarmos em termos de declarações. Daí nós iniciaremos as investigações. Perfeito, delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, caso Apolo, inquérito, sendo encaminhado, seguindo os trâmites como já desesperado, novas pessoas serão ouvidas, pessoas que participaram, apontando onde estava o cachorro, o pessoal que ligou dizendo que tinha um cachorro abandonado. Enfim, outros funcionários do UVZ também devem ser ouvidos pelo delegado, que já colocou aqui, já mandou intimar. E sobre o caso do gato Black, o dono tem que vir à delegacia, é o sexto DP que fica aqui em Cruz das Almas, para o delegado Robert Valdo Davino poder ouvir a versão do tutor. Lógico, o boletim de ocorrência é importantíssimo, tem que ter, é o primeiro passo, mas o segundo é vir até a delegacia e ter essa conversa com o delegado. Eu volto com você. Muito bem, Alain, agradeço ao doutor Robert Valdo Davino aí, logicamente ele está juntando todas as peças para poder se robustecer das informações precisas e tentar entender o que aconteceu. Com essa situação agora do gato Black, talvez seja mais uma peça do quebra-cabeça importante para saber se é a prática disso ou não com as informações que ele recebeu do representante do UVZ também. Obrigado, Alain, obrigado também ao delegado Robert Valdo Davino pela sua disponibilidade, você volta daqui a pouquinho, nós vamos continuar acompanhando de perto esse caso aí para saber qual será o desfecho do caso do Apolo e também o caso do gatinho Black, do seu tutor, que é o Luan, que também teve essa mesma situação parecida com o Apolo que nós acompanhamos e que continua ainda nas investigações. Vamos acompanhar e vamos trazer para vocês, tá bom?